Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo e Srs. Deputados. Queremos encerrar este debate anunciando que o Grupo Parlamentar do PCP acaba de entregar na mesa um projeto de lei de alteração da Lei da Defesa Nacional no que se refere à aprovação das grandes opções do Conceito Estratégico de Defesa Nacional. Por considerarmos que o esquema institucional que foi desenhado para a aprovação destas grandes opções é absolutamente ilógico. Isso já foi hoje aqui referido. Referiu-se a isso o Sr. Deputado José Matos Correia, Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa Nacional. Referiu-se a isso, ainda há pouco, o Sr. Deputado Marques Pestrel, porque de facto não faz nenhum sentido o mecanismo institucional que está desenhado. A diferença é que, enquanto os Srs. Deputados bem o pensaram, no caso do PCP nós se bem o pensámos melhor o fizemos e acabámos de entregar na mesa um projeto com esse objetivo. Porque de facto, Srs. Deputados e Srs. Membros do Governo, não faz nenhum sentido que, sendo a Assembleia da República o único órgão de soberania com responsabilidade para legislar em matéria de defesa nacional, definição dos deveres dela decorrentes e bases gerais de organização, funcionamento, reequipamento e disciplina das Forças Armadas, que se inserem na competência legislativa reservada, reserva absoluta de competência legislativa da Assembleia da República e que inclusivamente assumem a forma de lei orgânica, não se entende que o conceito estratégico de defesa nacional não seja da competência reservada da Assembleia da República e seja uma competência do Governo de aprovar por resolução do Conselho de Ministros depois de um debate parlamentar que pode até nem ocorrer. O debate parlamentar só ocorrerá se for proposto pelo Governo ou por qualquer grupo parlamentar, o que aliás tem acontecido. Tem acontecido. Mas não faz de facto nenhum sentido que haja um debate parlamentar e que depois o Governo, em Conselho de Ministros, por via de resolução, aprova o conceito estratégico de defesa nacional que muito bem entender. Ou seja, o Parlamento tem competência reservada quanto ao menos, mas depois não tem competência nenhuma quanto ao mais, a não ser fazer um debate que até pode ser inconsequente. E portanto nós propomos que se dê um enquadramento lógico, do ponto de vista constitucional e legal à aprovação das grandes opções do conceito estratégico de defesa nacional, propondo que, aliás, tal como acontece com as grandes opções do plano, que o Governo proponha à Assembleia da República as grandes opções do conceito estratégico de defesa nacional, mas que seja a Assembleia da República por via de lei a proceder à sua aprovação. Parece-nos que este é o mecanismo que deve ser seguido, é o único que tem sentido, tendo em conta o relacionamento que deve existir entre a Assembleia da República e o Governo, porque, na verdade, é o Governo que é responsável politicamente perante a Assembleia da República e não o contrário, é o Parlamento que tem uma competência legislativa reservada em matéria de defesa nacional e forças armadas e essa competência deve ser exercida e deve ser extensiva à aprovação das grandes opções do conceito estratégico de defesa nacional. Quanto ao documento que hoje aqui estivemos a discutir, eu creio que está praticamente tudo dito, este é um documento quase tão desacreditado como o Governo que o propõe. Não é mais desacreditado que o Governo, porque isso seria impossível, porque este Governo já atingiu o grau zero do descrédito e nada de mais temos a acrescentar a este respeito. Muito obrigado.